Fala gente! Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu quero te mostrar essa casa aqui no condomínio Ilhas Parque Capão, uma casa de esquina, uma casa térrea, ela tá mobiliada, decorada, uma casa lindíssima e eu quero que você venha comigo conhecer esse belo projeto, projeto diferenciado. Aqui por fora não representa que a casa é grande gente, mas a casa é grande, maravilhosa, uma casa térrea com quatro suítes, pé direito alto. Vamos comigo? Vamos lá conhecer? Olha só, ela é de esquina, bem no meio do condomínio, ótima localização aqui no condomínio. A infraestrutura tá ali na frente, tá gente? E aqui, eu quero, antes de entrar na casa, te mostrar aqui a parte da garagem, a gente tem a churrasqueira dela aqui fora, tá gente? É uma churrasqueira com pia e a área de serviço aqui do lado. Vou te mostrar aqui, então aqui a churrasqueira, toda em granito escovado, nem sei qual que é, em mármore escovado. Uma pedra que imita em mármore na verdade, que é a área de serviço dela. Já aqui também com o armário na área de serviço, olha só. Aquela porta ali, ó, dá acesso à nossa área social. Mas eu vou entrar pela porta principal pra você ver como ela está entrando nessa casa como se fosse sua. E aqui, meus queridos, ó, tem mais um patiozinho da casa. Olha só que bacana. Um pouquinho mais pra frente ali, ó. Olha só, tem mais esse pátio. Agora vamos lá conhecer a casa comigo? Vamos lá? Vamos lá, então. Comenta aí o que você espera ou o que você pretende fazer em 2021. Além de vir conhecer algum dos imóveis aqui do Diego Corretora Praia. Comenta aí. Depois eu respondo todos os comentários, tá gente? Prometo. Entrando nessa bela casa então, gente. Olha só. Acabei de entrar pela porta principal. E aqui eu me deparo com esse belo living. Nossa, a lareira ali com vidro atrás, tá gente? Olha só o tamanho dessa sala de estar. Olha o pé direito dela. É bem alto. Olha só. Linda casa, né gente? Eu quero mostrar pra vocês que a casa é toda aromatizada. Aqui, gente, é a nossa ilha da cozinha. Olha só que bonita. Toda em laca branca, ó. Ali também é o branco absoluto, né? E eu quero, então, tá abrindo aqui as cortinas para vocês verem. Olha só. Estamos abrindo aquelas cortinas lá. Quando ela abre, eu vou te mostrar mais detalhe aqui. Olha só. Aqui é a nossa torre quente. Nossa geladeira. Nós temos espaço aqui pra bastante vinho. Nos armários. E lá em cima tem um nicho com detalhe. Uma planta artificial em espelho que combinou muito bem. Aqui, então, é a nossa pia, nosso fogão aqui. Nosso coquetop. E aqui nessa ilha, gente, o arquiteto trabalhou com bastante espaço pra balcões aqui. Dá uma olhada. E ali, pra quebrar um pouco o branco, tá? Tem os nichos pretos também, que ficou lindíssimo. Aqui, gente, dando a volta mais uma vez. Lembrando que essa porta acessa a nossa churrasqueira ali atrás. Olha só que interessante esses lustres aqui na cozinha. Legal, né? Agora eu vou te mostrar mais uma vez a sala com as venezianas, com as cortinas, aliás, abertas. Dá uma olhada. E vamos, então, partir agora pra conhecer a parte privativa. Vamos conhecer, então, os dormitórios. Vamos lá? Primeiramente, eu vou te mostrar esse aqui. Uma das suítes principais. Vamos lá. Acabei de abrir ela aqui, então. É uma suíte bem grande, gente. Uma cama de casal prontinha. Cabeceira já pronta. Split lá, funcionando. Essa aqui tem uma porta-janela pro pátio. Vamos abrir ela aqui. Acabei fechando. Vamos abrir. Vamos de novo. Vamos comigo. Vamos lá. Pensando positivo. Obrigado por me ajudarem a abrir. Enquanto ela vai abrindo, ela dá aqui pro pátio. Quero te mostrar o banheiro dessa suíte aqui. Olha só. Legal, né? Legal esse imóvel aqui no banheiro. Olha só esse detalhe aqui atrás do vaso, gente. Essa é a nossa primeira suíte. Uma das maiores aqui dessa casa. Detalhe aqui do espelho. Com LED em toda a volta, né? E esse aí sou eu. Tudo bom? Prazer. Diego, bate aí. Será que não pode apertar a mão, né? Olha só, gente. A vista aqui desse dormitório. Ali é o lago do condomínio, tá, gente? Aqui é um terreno. Óbvio, né? Vai ser feito uma casa. Mas você tá bem perto do cubo, tá? Vamos lá conhecer a segunda suíte. Olha o tamanho do guarda-roupa. Bem espaçoso. Todo espelhado, né? Vamos lá conhecer a segunda suíte, então. Vem comigo. Vamos lá. Vamos encostar aqui pra não bater. Desculpa aí se o vídeo ficar longo, mas eu vou te mostrando detalhe por detalhe. Quando você tiver um tempo, você olha o resto. Aqui, então, segunda suíte. Bocama de casal. Olha só, traz o cabeceira com lixo, espelho. Aqui também um guarda-roupa todo espelhado. Aqui também um split prontinho. Gente, a casa tá à venda, tá? E o proprietário estuda recebeu imóvel aqui no Rio Grande do Sul. E o valor dela é R$1,750. Aqui é o nosso lavabo. Já com a cuba aberta aqui, separada do banheiro, do vaso aqui, né? Olha só que interessante. E se vocês notarem, a cuba foi toda ela feita em mármore. Já com um balcãozinho ali bem bacana, né? Vamos então pra nossa terceira suíte. Vamos comigo? Vamos lá. Olha só. Então aqui uma cama de casal também. Já com a cabeceira, com os nichos. Bastante espelho aqui, hein? Olha só lá o guarda-roupa. Tá vendo a minha mão? O espelho reflete o espelho. Olha só o tamanho do guarda-roupa. É bem bom também. Já vem também com o split, tá gente? Tá ali, tá o split. E aqui atrás é o banheiro. Vou te mostrar. Dessa terceira suíte. Notem que nenhum banheiro, tá gente? Nenhum banheiro é igual ao outro nos acabamentos. Bacana, né? Vamos lá então. Pra nossa quarta e última suíte. Vamos entrar nela aqui. Olha só. Já na entrada tem uns nichos iluminados aqui do guarda-roupa. Já vem com ar-condicionado, meu querido. Pronto pro verão. Pra você não passar calor. Cama de casal, lindíssima. Um toque mais... Estilo mais... Cor um pouco mais quente, né? Aqui as cabeceiras, ó. Marrom com cinza. Com LED aqui atrás também. As aberturas também são todas automatizadas, com controle. Todas em PVC. Pisa porcelanato, tá gente? Olha só que lindo esse banheiro. Que detalhe interessante aqui no vaso. Meio 3D, assim, né? Já aqui o nosso box pronto. Nosso chuveiro com água quente. Aqui o espelho com LED. Esse aí sou eu. Gente, a casa tá à venda. 1,750. O condomínio Capão Elias Park. É o condomínio mais novo de Capão da Canoa. Fica super localizado. Perto do centro aqui da cidade. E ele tem acesso diretamente à lagoa de Capão da Canoa. E se você gostou. Eu vou deixar mais informações do imóvel aqui embaixo. O link pro site. E deixa aquele joinha. Se inscreve no canal se você gostou. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana. Muito obrigado. E tchau.